Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o quinto desafio das 5 semanas para você encontrar o seu estilo. Finalmente chegamos ao final desse desafio, cara, foi uma jornada. A gente arrumou o nosso guarda-roupa, a gente se autoconheceu, depois a gente conheceu os outros estilos e aí a gente escolheu quais são os nossos 3 estilos, depois a gente deu outra geral no guarda-roupa que foi para tirar o que não fazia parte do seu estilo e agora a gente vai fazer o que? Você vai montar o seu novo guarda-roupa para encerrar com chave de ouro esse desafio, beleza? E aí, vamos lá! Se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Aproveita e já curte o vídeo logo de cara para você não esquecer, para você me dar essa moral. No quarto desafio, a gente fez uma nova triagem. Dessa vez, a gente deixou no guarda-roupa apenas aquilo que realmente faz parte do nosso estilo. E aí, a gente fez um inventário. E algumas situações, algumas coisas podem ter acontecido e a gente vai resolver agora nesse vídeo aqui que pode ter sido tipo, ah, faltou roupa para aqui, faltou roupa para lá, como é que eu faço para comprar roupa? Vamos lá, relaxa que vai dar tudo certo. Primeiro caso, se você ficou lá desesperado, tipo, caraca, Thiago, não tem roupa, não sobrou roupa nenhuma. Tipo, todas as roupas que eu tinha, que eu tinha não fazia parte do meu estilo, fiz a limpa e fiquei sem roupa. Beleza, a gente vai resolver isso. Antes da gente resolver essa situação, é o seguinte. A grande pergunta é, quantas roupas eu preciso ter para sair? Quantas roupas eu preciso ter para trabalhar? Mole, mole da gente resolver isso. Tem uma tabela que eu vou deixar no post lá no blog, o link vai estar aqui na descrição. Mas eu vou deixar essa tabela aqui na tela também, então você pode printar, se você não quiser ir lá no blog. Você pode printar aí, mas o interessante lá no blog, você consegue baixar em uma qualidade melhor, você consegue até imprimir para preencher a mão. Beleza? E aí, essa tabela é bem fácil de entender e eu vou dar uma pincelada aqui bem rápido. Na primeira coluna tem algumas ocasiões, profissional, lazer, social. E aí, na segunda coluna e nas outras são os dias da semana. Segunda tem essa quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Cada coluna, tipo, segunda, você vai colocar quantas horas você passa em cada ocasião dessa. Quantas horas você passa no trabalho? Quantas horas você passa no social? Quantas horas você passa no lazer? E por aí vai. Beleza? E aí você vai preencher da segunda, da terça, da semana inteira. A última coluna está escrito total. É a coluna do total. E aí você vai somar todas essas linhas. E aí você vai ter quantas horas semanais você passa em cada ocasião dessa. E aí, obviamente, se você passa mais tempo, de repente, no trabalho, você tem que ter um maior número de roupas para o trabalho. Não adianta você só ter roupa de balada, roupa de sair, se você passa a maior parte do tempo do seu dia, da sua semana no trabalho. Senão acaba que você vai começar a usar suas roupas de sair para o trabalho ou você vai usar exaustivamente as roupas que você tem para trabalhar. Você vai usar muito, tipo, sei lá, vai surrar muito as suas roupas. E aí, a longo prazo, pode não ser interessante. Então, chegou à conclusão, vamos lá. Eu passo 50% das horas da minha semana, eu passo trabalhando. Então, 50% das roupas que você tem no seu guarda-roupa, você vai, vão ser de roupas para trabalhar. E aí, gente, quantidade, número, tipo, 5 camisas, 4 carros, etc. Essa questão é relativa e eu já falei nesse vídeo aqui de quantas roupas roupas eu tenho que ter. Lá eu te dei um caminho para você saber, para você jogar na sua realidade e aí você saber quantas roupas você tem que ter. Aqui nesse vídeo eu estou falando de proporção, de porcentagem. Quantidade, você vai lá que você vai juntar os dois aí e você vai conseguir levar para a sua realidade, beleza? O importante de fazer isso é porque, cara, tem um cara que só tem roupa de trabalho e aí, tipo, chega no sábado, ele vai sair com a esposa, com a namorada ou, de repente, vai ter uma festa e ele vai encontrar a galera do trabalho, ele vai pegar aquela mesma roupa que ele usa para trabalhar e ele vai sair. E isso não é legal você fazer isso. É interessante que você faça essa divisão no seu guarda-roupa, beleza? Entendido isso, agora bora ver as roupas que você precisa comprar aí. Não é simplesmente, ah, eu passo a maior parte do meu tempo no trabalho e aí eu tenho pouca roupa de trabalho, eu vou para o shopping comprar roupa para trabalhar e você pega, sai de casa e vai. Não é assim. O que você vai fazer? Você vai parar, você vai olhar o seu guarda-roupa e você vai ver. Lembra do vídeo que eu falei dos 5 para 1? Que você tem que ter 5 peças de cima que combinem com uma peça de baixo e aí agora você vai botar ela em prática. Você não sabe o que eu estou falando, vou deixar o vídeo aqui em cima. E aí você vai olhar. Cara, as roupas que eu tenho para trabalhar. Na minha mente, cara, eu trabalho 7 dias e tal, então cada dia eu vou com uma roupa diferente, então eu preciso de 7 looks para trabalhar e aí eu lavo tudo no final de semana e na semana seguinte eu vou usar essas 7 roupas de novo. Isso é um exemplo, né? Pode ser que você queira, sei lá, fazer, não, não quero repetir as mesmas roupas que eu usei essa semana, eu não quero repetir na semana que vem. Eu quero ter pelo menos 2 semanas aí. Então você vai montar 14 looks para trabalhar e aí você vai aplicar e vai fazer de acordo com a sua realidade, beleza? Para isso você vai usar a conta do vídeo lá do 5 para 1 que eu falei aqui em cima. E aí, vamos lá, e aí nessa conta toda você chegou à conclusão que você precisa comprar 3 camisas para trabalhar e aí você vai anotar e vai fazer uma lista. Ah, beleza, 5 para 1, ah, então essa calça aqui eu só tenho 3 camisas que combinem com ela, então eu preciso ter mais 2 camisas que combinem com ela e aí você vai botar 2 camisas para trabalhar que você tem que comprar, beleza? E aí é assim, a gente vai fazer essa lista. Ah, calça, para sair, a mesma coisa, para cada situação a gente não sai de casa para comprar, vou comprar roupa. Não. Você tem que ter uma relação de roupas que você precisa comprar, porque senão você acaba comprando coisa demais, acaba comprando coisa que você não vai usar, coisa que você não precisa, beleza? Então, nesse momento que a gente está estruturando o guarda-roupa, é legal você fazer uma lista para sair de casa sabendo exatamente o que você vai comprar. E aí, se você tem uma peça de roupa, tipo essa questão da calça que eu falei, enfim, tem um vídeo aqui no canal também, que eu falei de como você comprar roupas para uma peça que está encalhada. Vamos supor que tenha ficado só uma calça aí e você não tem, sei lá, ficou uma calça e você não tem nada que combine com essa calça. E aí, vai lá nesse vídeo que você vai ver como você faz isso. Você leva a calça para o shopping, você vai trocando, enfim, vai lá que eu explico melhor. Vamos lá! Feita a lista, partiu para o shopping para a gente comprar as roupas que precisam comprar, beleza? Mas aí, de repente, você pode chegar e falar Tiago, que mundo que você vive? A minha lista tem cinco peças aqui e eu não consigo comprar essas cinco peças num mês só. Não é assim que a banda funciona. Realmente, não é assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estipular a prioridade que você vai comprar essas peças. E aí, você vai ver aí, de acordo com as suas peças, o que é prioridade para você. E aí, você vai botar na ordem de prioridade. Uma outra situação é o seguinte, vamos supor que, no todo, nesse desafio, você descobriu o seu estilo e vamos supor que a calça de alfaietaria faça parte do seu estilo. E você nunca usou uma calça de alfaietaria, você não sabe se vai ficar legal, mas você também não tem dinheiro para comprar agora, mas está fresquinho aí na sua mente as peças que você precisa usar, as peças que você precisa comprar e as peças que você nunca nem experimentou na vida. Você não sabe como que vai ficar em você. E aí, esse momento que está tudo fresquinho na sua mente da questão dessa consultoria, desse desafio que a gente fez aqui nesses vídeos aqui no canal, você não vai deixar isso esfriar para no mês que vem você comprar a roupa. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de experiência de loja. Vai pegar dessa sua lista as peças que você não tem dinheiro para comprar agora, você vai pegar e você vai colocar em lista em uma ordem de prioridades e você vai ao shopping, pelo menos para vestir, ter a experiência de vestir aquela peça. Gente, isso, no caso, é para a experiência de vestir uma peça que você nunca vestiu, beleza? Não adianta, não tem sentido você ir lá fazer a experiência de vestir uma camisa de malha, você tem várias em casa. Então, essa experiência é no sentido de uma calça de sarja, de repente uma camisa de botão, você nunca botou uma camisa de botão de manga comprida, você, sei lá, cada um é cada um. Às vezes você nunca usou uma camisa de manga comprida. Ah, faz parte do meu estilo, de repente um sapato, um sapato de couro e tal. Pô, nunca usei, nunca coloquei um sapato de couro no fé. Então, é essa a experiência, entendeu? É você fazer a experiência das peças que você nunca usou para você colocar, ver se é isso mesmo, está tudo certinho, o estilo que eu escolhi, que isso é o que a gente faz em uma consultoria de imagem, beleza? Quando o cliente não tem dinheiro para comprar as roupas, a gente vai lá e faz a experiência de loja. Então, cara, a gente vai lá, beleza? Botou aí o sapato? Pô, tu nunca botou um sapato de couro? Pô, ficou legal, né? Ah, calça ali de corte de alfaiataria, tá vendo? Olha só como ficou legal, o caimento é assim, ficou maneiro, beleza? Então, mês que vem, quando você tiver o dinheiro para comprar, você volta e compra. De repente, pode ser que você chegue na loja e não tenha aquela calça, mas você já viu que realmente aquela calça faz parte do seu estilo, beleza? Então, para isso que serve a experiência de loja. O quinto e último desafio vai ser o mais maneiro. Vai ter uma galera que vai curtir fazer esse desafio, que é o seguinte, você vai pegar, você vai lá numa loja, pode ser numa loja de departamento, beleza? Se você não for comprar roupa, for ficar meio assim, então pode ser uma loja de departamento. E aí você vai montar um look completo dentro dos estilos que você escolheu. Ok, a gente pode deixar o sapato de fora, porque algumas lojas de departamento não permitem que entre com sapato no provador. Então, não precisa do sapato, mas a calça, bermuda, camisa, jaqueta, enfim. Você vai montar um look completo dentro do estilo que você escolheu. Você vai tirar essa foto, vai postar no Instagram e vai me marcar. Tem uma galera que às vezes pergunta, ah, Thiago, pode marcar no feed? Posso postar no feed? Pode. Só me marca para eu poder ver lá qual é o estilo e tal, para eu te acompanhar lá. E também, né, porque vai rolar aqui, eu vou escolher um de vocês que tenha cumprido todos os desafios para a gente poder fazer uma consultoria online de duas horas. Então, para isso você precisa me marcar para eu saber que você fez o desafio, beleza? Então, vai lá. Se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram. Eu vou dizer lá qual vai ser a última data. Provavelmente, eu vou dar umas duas ou três semanas aí para frente. E aí, eu vou dizer lá, tipo, galera, fechou. Já peguei, já escolhi quem vai ser o cara que vai fazer as duas horas de consultoria online e vai rolar vídeo de consultoria online aqui. Eu vou gravar, a nossa consultoria vai ser gravada e eu vou postar aqui no canal como foi a nossa consultoria. E aí, cara, essa consultoria vai ser bom para a gente, sabe, bater direitinho tudo que foi feito nos desafios, ver se você pode tirar alguma dúvida de alguma peça que você comprou ou alguma que você queira comprar, se está na dúvida se faz parte do seu estilo ou não. Beleza? A gente vai ter essas duas... quase me casguei. A gente vai ter essas duas horas para fazer isso. Vai ser muito irado e eu já estou louco para ver tantos looks que vocês vão postar me marcando no estilo. Ah, galera, galera. E aí, vocês têm que escrever, beleza? Qual é o estilo? Você tira a foto, escreve qual é o estilo que você escolheu e aí me marca para eu poder ver se está tudo ok, tudo certinho. Claro que, galera, não tem nada de certo ou errado nesse momento, entendeu? Tipo, ah, você fez a parada que de repente saiu do seu estilo, eu até vou te dar um toque lá. Se você botou um estilo e o look não faz parte, eu vou te dar a sugestão lá, beleza? Então, me marca para eu ficar por dentro de tudo. E é isso, estou muito feliz. Na verdade, foram cinco semanas para você encontrar o seu estilo, mas vai ter uma semana aí extra para frente que vai ser onde eu vou postar a consultoria online que eu fiz com um de vocês. E, cara, vai ser muito legal e vai ser a sua oportunidade de de repente aparecer aqui no canal. Eu estou louco para fazer uma collab com um de vocês, um dos inscritos e a primeira collab já vai ser nessa consultoria online, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!